Jacinto é uma plataforma inovadora de aprendizagem que utiliza casos clínicos para aprendizagem na área de saúde. Eu sou o André e eu vou apresentar aqui para vocês os primeiros passos para você começar a usar essa plataforma. Então, nesse vídeo, a gente vai falar como criar o primeiro caso no Jacinto. Então, a plataforma foi criada para o projeto e execução de casos clínicos com o propósito de aprendizagem. Ela nasceu na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e hoje conta com uma equipe interdisciplinar, e eu faço parte dessa equipe que tem trabalhado para o desenvolvimento de uma plataforma moderna onde todos podem contribuir e participar. Nesse vídeo especificamente, a gente vai conhecer os primeiros passos do Jacinto mais especificamente para a criação de casos clínicos. Então, você vai aprender aqui como é que você vai ser um autor de casos, ok? Então, a gente vai começar com essa tela inicial, onde você cria casos, certo? Quer dizer, desculpa, onde você pode criar ou executar casos é a porta de entrada do Jacinto. Então, você vai perceber que aqui em cima tem um logout, o login ou logout. Se você ainda não logou no sistema, você tem que entrar nesse item, clicar no login, colocar seu login e senha. Você precisa de um login e senha, precisa estar cadastrado no Jacinto para entrar. E aí, você está registrado. Quando aparece logout, significa que você já está cadastrado, já está registrado no sistema, e aí, você pode começar a usar. Ele lembra, né? Geralmente, ele lembra da última vez que você logou, você não precisa ficar fazendo login o tempo todo. Aí, uma vez que você está logado, você tem duas opções. Você tem essa primeira opção aqui, que é o modo autor, que é o que a gente vai ver hoje, que é onde você cria novos casos. E você tem esse outro modo aqui, que é o modo player, que é o modo onde você executa casos que foram criados na plataforma. Ok? Então, eu vou entrar aqui no modo autor, porque hoje o assunto é autor. E aí, no modo autor, nesse momento, nós temos duas telas, tá certo? Essa tela é a tela de criação, onde você cria casos novos a partir do zero. Essa outra tela é a tela de rascunhos, onde você vai pegar um caso que você já tinha começado a trabalhar, e você vai editando esse caso. Então, cada caso que você vai criando, ele vai ficando nessa tela de rascunhos, e você pode ir atualizando o caso, tá? Então, eu vou criar aqui na tela de Create, para criar um novo caso. E aí, o que você vai ver aqui em cima? Você vai ver aqui em cima o que a gente chama de Templates. O que são os Templates? Os Templates, eles são uma espécie de estrutura previamente preparada para você criar o caso. Então, todo o processo de criação do caso, ele começa no Template, aí você, e ele já te dá uma pré-estrutura. Por quê? Porque, desde a origem lá do Jacinto, eles, os médicos principalmente, vem testando e avaliando várias formas de construir casos, e eles foram refinando modelos interessantes para cada situação. Então, esses Templates, eles nada mais são do que materializar esses modelos para facilitar o seu trabalho de criar novos casos. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos modelos, que é o desafio Pocos, tá? Que é para Ultrassom. Então, eu vou clicar aqui em New, e isso significa que eu estou escolhendo esse modelo para criar um caso. E aí, você tem uma ficha onde você vai preencher os dados desse desafio, né? É, meu primeiro desafio. É claro que você não vai escrever isso aqui, né? É só, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Aqui você vai colocar uma descrição do caso. Aqui você vai colocar a data. Aí, alguém pode perguntar, mas por que ele não põe a data de hoje? É porque, muitas vezes, esse caso, ele é um caso antigo, que você tinha ali anotado em papel, em algum lugar, e que você quer introduzir hoje no sistema. Só que você quer colocar a data original. Então, você tem a possibilidade aqui de escolher em que dia é que você realmente criou esse caso, tá? Em que língua ele está? Qual é o domínio? Porque você pode escolher um domínio diferente de medicina, se você quiser. Aqui é o nível de complexidade, se é para o ano de graduação ou pós-graduação. Especialidade, por exemplo, emergência médica seria uma especialidade. E você tem palavras-chave, onde você pode colocar várias palavras separadas por ponto e vírgula, né? Indicando os vários assuntos que são do caso. Aí, você vai clicar no botão Create, e ele vai entrar nessa tela de criação. Nesse caso, ele abriu o template do desafio Pocos, né? E aí, você tem várias áreas aqui que você vai começar a se ambientar, tá certo? A área número 1 é essa área que você está vendo aqui à esquerda, que ele mostra uma estrutura linear, uma estrutura da execução do caso. Nesse caso, a estrutura está parecendo linear, porque é um caso mais simples em que você acontece uma coisa depois da outra, tá certo? Vão ter casos em que você vai ter ramificações, caminhos diferentes, porque o Arena permite desde modelos mais simples até coisas mais complexas. E esse modelo que a gente está trabalhando aqui, ele é mais simples. Você pode usar esse cara aqui da esquerda para navegar pelas telas. Cada retângulo desse é uma tela. Então, a gente está nessa tela de apresentação. Você pode clicar aqui e mudar para a tela de feedback. Então, você está vendo que você consegue navegar entre as duas telas, tá certo? Então, quando você está ali na tela de apresentação, uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Arena é uma plataforma em evolução. Pode ser que algumas coisas, na hora que você esteja assistindo esse vídeo, tenham pequenas mudanças, tá? A gente vai tentar sempre manter a consistência e gravar novos vídeos quando as coisas mudarem drasticamente, mas pode ser que pequenas coisas vocês vejam diferente do que você está vendo hoje. Aqui à direita, você tem a tela onde você tem uma visão prévia do caso e você pode editá-lo, certo? E aqui em cima, você tem botões para salvar e o botão de configurações, que quando você clica, você salva dados, você pode alterar aqueles dados que você colocou na ficha inicial do caso. O nosso foco nesse vídeo especificamente é como é que a gente faz para editar o primeiro caso aqui, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes em todo esse ambiente aqui, porque são várias coisas e eu prefiro tendo fatorar isso em pequenos vídeos falando das coisas. Então, nesse momento, a gente vai dar foco nessa parte da direita. Então, essa tela aqui, se você passar o mouse em cima, você vê que ele tem lá uma canetinha indicando que você pode editar esse campo, você pode editar esse campo. Essa tela tem três campos. dois são de texto e um aqui embaixo, o que você está vendo, opa, aqui embaixo, é um texto de entrada de dados. Esse texto de entrada de dados, quando você for executar o caso, o usuário que estiver executando o caso, ele vai entrar dados. Então, você não precisa editar ele. Então, vamos ver como é que é a estrutura desse caso. Esse caso simples, ele é assim. Ele apresenta, primeiro, os dados necessários para um caso, que você queira resolver, por exemplo, nesse caso, é de ultrassom. Então, ele vai apresentar os dados que você precisa sobre aquele paciente. Você vai falar sobre o paciente, os dados do paciente, etc, etc. Nesse segundo campo, a ideia é que você coloque a sua questão. O que você está especificamente perguntando para quem vai entrar os dados, está certo? Então, você vai clicar aqui e você vai editar a questão. Por que a gente separa? Isso é muito importante para o sistema. Ter um registro interno de que parte é a que você está apresentando os dados, não é? E que parte é a que você está fazendo a pergunta. Isso é o que a gente chama de stem e lead in. No futuro, vocês vão entender melhor a importância de a gente fazer a separação, mas ela é importante. Então, nessa tela, a gente pode editar essas duas coisas. Você pode também se deslocar para o segundo quadro, está vendo? De feedback. E aí, você vai ter uma tela equivalente. Olha, se eu vier para cá, você tem uma tela onde você vai dar o feedback para depois que o cara respondeu a pergunta. Ele vai apresentar um feedback. E tem um outro quadro que é para você colocar as suas referências. Então, são links para as referências que você tem para o caso. Então, vamos pegar o caso de cima, que é esse da apresentação. E vamos fazer um exercício aqui de editar esse caso aqui. Certo? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou aqui no write here does stem. Eu vou clicar na canetinha. A canetinha abre essa tela para você editar. Ele abre um editorzinho aqui, você está vendo? Com várias funcionalidades. E é esse editorzinho que a gente vai explorar agora. Então, ele tem aquelas funcionalidades básicas, né? Paciente, chegou. Então, ele tem umas funcionalidades básicas que são, por exemplo, Ah, eu quero fazer um negrito, né? Então, você pode marcar uma palavra aqui, pode clicar aqui e ele virou negrito. Isso aqui é básico, né? Você já deve estar acostumado em outros editores de texto. Você também tem o itálico, né? Então, você pode colocar aqui itálico. Também não é nenhuma, né? Aí você tem a funcionalidade de fazer um link. Então, você pode pegar... Principalmente, isso vai ser importante nas referências, né? Você pode escrever uma referência, né? E transformar essa referência num link. Com esse link aqui. Eu vou mostrar isso lá na tela de referências. Aqui você tem o que a gente chama de bullets, né? Você pode fazer os bullets. E você tem o numerado também. Você pode escolher bullets ou numerado pra você colocar. E aqui, você tem dois botões que trabalham com os níveis, né? Então, se você fizer bullets, né? E colocar aqui, você pode recuar, né? O teu bullet. Pera aí, deixa eu colocar aqui um bullet. BBBB, e aí eu posso imitar... Ah, desculpa. Eu cliquei no botão ao contrário, tá? Eu tinha que clicar no botão pra ele recuar pra dentro. Aqui. Aí ele recua o bullet pra dentro. Tá certo? Então, você consegue fazer bullets com níveis diferentes. Você também consegue fazer numeração com níveis diferentes, tá? Bom, aí... A gente tem também a possibilidade de inserir uma imagem, né? Que é esse aqui, ó. Então, quando você insere uma imagem, eu vou pegar aqui a imagem de um ultrassom. Tá? É... Ô, desculpa. Não é de um ultrassom, né? Eu não sou da medicina, então posso ser perdoado, né? É uma imagem de um raio-x, vamos dizer assim, fictícia, né? Um desenho. Só pra não... Então, você pode inserir uma imagem ali, como você viu. Eu cliquei no botão da imagem, ele inseriu a imagem, ele escolheu a imagem, né? No meu disco, ele traz a imagem, ele vai fazer o upload pra plataforma, automático. E aí, aqui, eu posso, por exemplo, redimensionar a imagem, certo? E posso colocar um rótulo, certo? Dessa imagem aqui, tá? Então, eu posso trabalhar com uma imagem normalmente. Eu posso inserir também uma tabela, tá? Então, vamos supor que antes dessa imagem aqui, eu quisesse introduzir uma tabela. Então, eu posso vir aqui, eu introduzo uma tabela, tá vendo? Posso colocar os dados aqui, certo? Nessa atual edição, você não configura o cabeçalho. Ele vai colocar automaticamente sempre a minha primeira linha como cabeçalho. Então, vocês vão ver que quando eu gravar esse caso, ele já vai aparecer destacado como cabeçalho. Aqui, você pode inserir linhas, você pode inserir colunas. Eu posso inserir, por exemplo, uma coluna direita. Eu posso inserir linhas aqui, tá vendo? Eu posso deletar linha, eu posso selecionar uma linha, posso selecionar uma coluna. Então, vocês estão vendo que eu tenho as várias funcionalidades, né, para colocar uma tabela aqui, né, dentro do meu, da minha escrita. Eu também tenho a possibilidade de colocar um vídeo. Só que o vídeo, eu vou explicar para vocês numa outra, numa outra explicação aqui, eu vou mostrar. Eu vou gravar uma outra explicação dessa do Arena, um outro vídeo do Arena, explicando como é que vocês fazem para inserir isso. Porque aí eu quero fazer, mostrar como é que você vai pegar um vídeo, por exemplo, do Google Drive que você tem disponível. Ou do YouTube e você vai inserir isso aqui dentro, nesse ambiente, tá certo? Eu vou deixar para um vídeo, uma parte. E aqui você pode desfazer ou refazer alguma coisa. Muito importante nessa edição é que uma vez que você terminou de editar, você clique aqui no OK, certo? Muito importante. Porque a plataforma deixa, na verdade, você ir mexer em outras coisas sem clicar no OK, tá? Mas eu não recomendo que você faça isso, ok? No futuro a gente vai melhorar isso de tal maneira que quando você clica em um outro lugar, ele já automaticamente aceite o que você fez. Mas nesse momento eu peço que vocês cliquem nesse confirmar. Se você clicar no cancelar, você vai perder tudo o que você fez. E aqui você pode confirmar. Aí ele confirma a edição. Você vê que ele já transformou numa tabela, não é? Isso aqui, ó. Tá vendo? Bom, aqui, então aqui você pode fazer a mesma coisa, você pode editar esse caso aqui, tá certo? E, finalmente, uma vez que você terminou, você pode dar um save. E aí, o seu caso estará salvo. Então você acabou de editar o seu primeiro caso. Se eu quiser editar a próxima tela, eu clico aqui no feedback, ele vai abrir a segunda tela e o processo é o mesmo. Vamos supor que eu quero adicionar uma referência. Eu venho aqui, clico para editar referências, tá? Eu vou apagar essa que está aqui e vou escrever a minha. Minha referência, certo? Bom, e aí aqui eu posso clicar na minha referência, clicar no link, certo? Né, que é esse botão aqui do link, ele vai colocar, eu selecionei a área que eu quero transformar numa referência. E aí eu coloco http, dois pontos, barra, barra, www.pagina.com, por exemplo. Aí, ok, ele transformou isso aqui num link. Tá vendo? Então, na hora que o aluno for executar o caso, ele vai ter esse link. Lembrando, terminei de editar, clico aqui no ok para dizer que eu terminei, tá? E aí agora eu tenho as minhas duas telas aqui, como vocês estão vendo, aqui desse lado eu navego, né? Então eu tenho a primeira tela e eu tenho a segunda tela. Depois eu vou ensinar vocês a fazer mais coisas, adicionar mais telas e assim por diante. Por enquanto a gente vai ficar aqui. E lembre sempre, sempre de salvar o caso. No futuro a gente vai fazer uma opção de salvar automático, mas por enquanto não é assim. Se você não salvar, você perde. Então eu vou clicar aqui para salvar a última versão do caso, tá? E aqui em cima, vocês estão vendo que eu tenho uma forma de navegar pelas áreas. Por exemplo, se eu clicar em home, ele vai para aquela tela inicial que eu mostrei para vocês. E agora a gente pode ver a tela de drafts. Na tela de drafts, aqui estão os rascunhos das coisas que você está editando. Eles também estão organizados pelas mesmas categorias ou templates que você usou para fazer o caso. Então, por exemplo, você quer ver o POCOS. Aqui você consegue ver todos, tá vendo? No show all cases aqui em cima, você consegue ver todos. Mas se você quiser por categoria, você clica aqui no desafio POCOS. Por exemplo, ele vai mostrar aqui, tá? Na verdade, ele está mostrando aqui o nome do caso, certo? E quem criou? É porque, na verdade, esse usuário que eu estou usando é o usuário de teste. Então ele vai mostrar que foi o teste que criou o caso. Aí aqui você pode dar um edit, né? Você pode dar um preview da execução dele e você pode deletar o caso, certo? Então, se eu der um edit, eu vou voltar para aquela tela que vocês viram, onde eu posso continuar editando o caso e continuar salvando, ok? Então, por esse vídeo é só. A gente aprendeu a fazer a edição do primeiro caso. Eu espero que vocês tenham gostado do Arena, tá certo? E nos próximos vídeos a gente vai mostrar mais passos. Obrigado.